Ó, Maringá registrou 63 casos e morte de dois homens, infelizmente, aí esse é o boletim que foi divulgado ontem aqui em Maringá, casos ativos agora são 611 aqui na cidade, Fernando. Só atualiza a gente, por favor, com os números do estado. Paulo Caetano, a novidade é que Curitiba prorrogou mais uma vez a bandeira amarela até o dia 15 de setembro. E com a chegada da primavera no dia 22, espera-se que a partir de outubro a flexibilização seja maior em todo o Paraná, mesmo com o perigo do avanço da delta rondando o solo paranaense. A boa notícia é que o número de casos de coronavírus continua estável nas últimas semanas e com a diminuição de casos de morte e de casos da Covid-19. Onde tivemos 1.689 novos casos e 67 mortes. O Paraná soma 1.452.549 casos e 37.337 óbitos. A notícia ruim, Paulo Caetano, é o avanço da cepa da variante delta. Ontem a CESA confirmou 36 casos, 13 de sublinhagens e 5 óbitos. 4 pela variante delta e 1 pela sublinhagem AY.4. O Curitiba teve o maior número de casos registrados ontem de coronavírus, com 16, mas a Secretaria de Saúde da capital admite 19 e 733 casos. O importante falar é que o número da variante delta está se espalhando no Paraná. Os casos nós tivemos em Paranaguá, Paranaguá, Araucária, Colombo, Curitiba, Piem, Piracuara, São José, Ponta Grossa, Fernandes, Pinheiro, Ibituva, Palmas, Cascavel, Guaraniassu, Toledo e São João do Ivaí. A nova cepa está fechando em todo o Paraná.